Que prazer estar aqui, participar do seu programa, é um dedinho de praça. Pra quem não me conhece, eu sou o Alcino Alves, cantor, compositor, cantei com o Teodoro muitos anos, viajando nesse Brasil todo, escrevi, gravei mais de 500 músicas, mas hoje é uma honra estar aqui, participar do mesmo programa, onde está o Fernando Pavoni. Olha, que alegria. Fernando, olha, que Deus te abençoe, que você seja um grande sucesso, aliás, você já é sucesso, porque o menino autista, ser artista como você é, já é um grande sucesso. Tomara que você seja exemplo pra todo mundo, pra esse Brasil, pra esse mundo afora, tá bom? Fernando, um grande abraço pra você, pro seu pai, pra sua mãe, pra sua família toda, tá? Que vocês sejam abençoados aí, isso é maravilhoso. O Eliane, muito obrigado por me convidar, tá? Me convidar, eu estou aqui, ó, com muito orgulho. Quero pedir pro Fernandinha, então, canta comigo. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Pousar no velho ninho, que um dia te deixei. Fernandinho, um beijo pra você, pra Eliane, pra todo mundo. Um grande sucesso, que Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Um abraço do Alcino Alves. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Pousar no velho ninho, que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. As vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Pousar no velho ninho, que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. As vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão.